Eu quero falar pra vocês de Foco Limpe. Por quê? Porque a Foco Limpe é uma empresa aqui de Três Lagos especializada em limpeza. Grande Marcelo, seja bem-vindo novamente ao TVC Agora. Bom, hoje eu tô vendo que você trouxe vários produtos de limpeza. Eu gostaria que você falasse pra nós por esse aqui. Bom dia, Israel. Bom dia pra você, telespectador do TVC Agora. Final de semana chegando, Israel. E chegando também a Foco Limpe com promoções, produtos de qualidade com preço baixinho. Aí a dona Fernanda tá assistindo lá e ela fala, o Marcelo foi ontem no teu programa e disse que final de semana tá chegando, então toma a vassoura. A vassoura, o rodo e os produtos de limpeza da Foco Limpe. O pano não pode faltar. Aí fica mais fácil. Com certeza. Fica muito mais fácil com esses produtos. Vamos lá. Vamos lá, Israel. Israel Pedrex, aqui na câmera, olha ali na câmera, já tá ali fechadinho. Maravilha. O Pedrex, Israel, o nosso limpa-pedras, o melhor e mais vendido limpa-pedras do Brasil, chancelado, produto que vai limpar pedras de fachada, pedra de piscina, aquela pedra minacema, bonita que você tem na sua calçada. Ele limpa, devolve o brilho e devolve a vida pras suas pedras. Muito bem. Vamos agora aqui para o Max Moon. Ô, rapaz, esse aqui é potente. Esse é um dos carros-chefes da nossa Foco Limpe. É o Max Moon, flotador e limpador universal, limpando várias superfícies, substâncias, viniz, limpa estofados, carpetes, porcelanatos, granitos e cerâmicas. Um produto completo. Bom, da casa, a Foco Limpe tem produtos de limpeza para a tua casa, para o teu escritório, para a indústria, para o comércio, enfim. Agora, aqui, é para os meus amigos que trabalham aí no ramo de limpeza de veículos. Não é mesmo? Exatamente, Israel. Foco Limpe é uma loja completa que atende a dona de casa, atende também o síndico de condomínio, os gerentes das unidades industriais, concessionárias, com um portfólio bem variado para todos. Aqui, o nosso detergente automotivo SH2000, um produto que você vai usar na lataria do seu carro, sem nenhuma preocupação, porque ele não vai agredir a sua pintura e vai devolver o brilho, a limpeza e o brilho para o seu veículo. Detergente SH1000, ele rende 20 litros, esse produto sensacional. Ou seja, é para diluir. Todos eles aqui, para ser diluído em água, que rende mais economia. Exatamente, Israel. São diluíveis, são concentrados e temos eles nessa bomba de 2 litros, galão de 2 litros, e também nas bombonas maiores de 5 litros, que é para limpeza profissional. E para fechar, com chave de ouro, isso aqui para limpar piscina. Exatamente. Aquapul. O Aquapul é o nosso cloro estabilizado da Start, que é a linha Aquapul. Um cloro, temos ele de 1 kg, 3 kg e também 10 kg, que vai limpar a sua piscina. É tripla ação, importante dizer que ele é tripla ação, e ele vem com 45% de clorificação. Um produto fantástico, está sendo muito bem aceito aqui na cidade e na região. O pessoal está gostando muito do nosso cloro tripla ação Aquapul, de 1, 3 e 10 kg. José Amilcar Congro Bastos, 801, é o endereço da Foco Olímpico. Limpeza industrial, comercial, residencial, seja o que for, pode procurar o pessoal da Foco Olímpico, que eu tenho certeza de bons negócios e produtos de alta qualidade. Exatamente, produtos de tecnologia de ponta, que vai remover a sujeira, aquela sujeira bem mais grossa, sabe? Pode ir lá que eles têm a solução para o seu problema. Televendas? O nosso Televendas, importante salientar, com entregas gratuitas a partir de R$ 79,90, através do WhatsApp Televendas 679-9288-6822. Repetindo, 99288-6822, Israel. Muito bem, Marcelão. Boas vendas para vocês. Obrigado, meu irmão. Como sempre. Obrigado, meu irmão.